É a palavra que Deus prega para as Jerevias. Jerevias, não deixe-se elevado pelos falsos portadores da verdade. E o que é a verdade? A verdade é a palavra? É a palavra! Se te machuca, é porque é a verdade. E se é a verdade, é porque é a palavra. Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Se você não é esperto, é porque você não conhece a verdade. Aí eu vi nesta noite, totalmente inspirado pelo Espírito Santo, para te apresentar a verdade. Porque a verdade, ela dói, a verdade, ela machuca, mas a verdade, ela sai, ela liberta, ela deixa só. Irmão, você já cresce na vida, na base da mentira. Irmão, mas graças a Deus, Deus te encontrou em algum momento da sua vida. E eu me lembro que a palavra é a verdade. E Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Irmão, mas graças a Deus, Deus te encontrou em algum momento da sua vida. A história da chapeuzil vermelha é mentira. A história dos três portuí é mentira. Mas a gente tem uma história Que relata a verdade Olha a verdade, olha 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 a verdade É muito duro, a minha filha É muito dura, é meu irmão Olha a verdade, olha a verdade Olha a verdade, olha a verdade Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Nos motivadores da verdade É muito engraçado É muito indignante Que um povo que ouve para a hora Era um povo que tinha a total ciência A total intimidade com Deus É um povo que agora Que qualquer um que vem e fala Leva Qualquer um que vem e profetiza Recebe Qualquer um que vem e volta na sua cabeça Se aceita É muito indignante Um povo que passou o que passou Um povo que Deus foi com eles no Egito Um povo que Deus foi com eles no deserto Um povo que quando estava com fome Deus mandou para nada Quando estava com frio Deus mandava toda uma de fome Quando estava com calor Deus mandava com a mão Irmão, é engraçado Que mesmo o povo Em que Dez Oito capítulos Atrás Oito, dez Livros Atrás Batia no pé e disse Eu sou íntimo de Deus Agora o povo Que qualquer Falso Portador Toda a verdade Vem e passa a perna Vem e mente Vem e é levado Mil desculpas Mas é a palavra Se a palavra alerta a Jeremias É porque Deus queria que Jeremias alertasse ao povo A pregador, mas a minha casa Só tem eu e a minha família aqui É porque ele quer que você Seja o Jeremias na sua família É porque a gente não vai se entender Ah, só tem eu É porque ele quer que você Seja o Jeremias na sua família Deus quer usar você Para alertar E como a nossa produção nos diz Ela continua nos dizendo A Bíblia dizem que os falsos profetas Eram populares Os falsos portadores da verdade Eram populares Mas aí a Bíblia entra E conta Entra na história Os verdadeiros portadores Da verdade Os homens de Deus Os servos de Deus Os crentes Os fiéis Os filhos A Bíblia diz que esses aqui O tipo de Jeremias Eram Perseguidos Ou até a prisão Ou até a morte Não tinha outro caminho Ou morria Ou era preso Que é verdadeiro E o falso Popular E o falso Bem E o verdadeiro E o verdadeiro Perseguido Perseguido Carruiado Ameaçado Apocalipse No reino No reino Na perseverança Estava eu No reciclo Estava eu Hoje Na ilha de Pátios Preço Por causa Da palavra E do testemunho E do testemunho Jesus Cristo Não nos falou Estou aqui Por toda palavra Não nos falou Estou aqui Por amor Mas é difícil Eu estou aqui Por amor Ao testemunho Jesus Cristo Aí se tem alguém lá Eu vejo que a pessoa Pergunta Mas que testemunho Que é esse João Que te permite Ser preso Que testemunho Que é esse João Que te permite Ser esquecido Que testemunho Que é esse João Que te permite Ser jogado Vai estar preso Aí eu quero que João Ele falece Testemunho É o que a Bíblia Diz No mundo Teres Aflição Mas se eu venci Você também Vai vencer Que bom Dá licença aqui Mas é É o testemunho De Jesus Cristo Se você até hoje Não sofreu Se você até hoje Não chorou Se você até hoje Não gemeu Se você até hoje Não pensou Que as portas Estavam fechadas Só porque Você é crente É porque você Viu um testemunho Muito fácil Um testemunho Muito livre Um testemunho Muito bom Mas se você já chorou Cheveu Ficou triste Saiba Que intensidade Que você é um dos escolhidos Para viver O testemunho De Jesus Levanta Pega na mão do seu Pega Pega na mão do seu Pega Pega na mão Pega na mão do seu 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 Não, mas não é especificamente, não. Uma vez alguém chegou em mim, eu abro um parênteses, uma vez alguém chegou em mim, isso vem assim. A sua vida é muito fácil. Tá escutando, tá? Você acorda. Prepara a sua maninha. Você vai para o porto, tá aí com a minha? Ele é maravilhamente esperando. Um herói dela, um herói da igreja, um herói da igreja, um herói da mente. Só viver muito fácil. Aí eu disse assim, se eu pudesse trocar com você, para você poder viver na minha vida, seria a primeira coisa que eu iria te fazer. Porque o chamado dói, irmão. Nós vamos pegar uma linha e logo... O chamado dói. Porque quando você decide viver o chamado que Deus te chamou para você viver, você anula os seus sonhos, os seus projetos, os seus desejos, e passa a viver os planos de Deus. É triste. É frustrante. É frustrante. É difícil de entender. Mas nada que mais me conforta é de provérbios. Desplica-se. Muitos são os planos dos homens. Mas o único que prevalece é os planos de Deus. E eu perguntei, por que Deus? Ela disse, é porque os seus planos podem ser frustrados, mas ninguém pode frustrar os planos que eu tenho preparado para você. Ninguém pode frustrar os planos que Deus tem preparado para você. E é por isso que Jerebrius, ele não esteja tão nadado. Porque ele diz bem assim, os profetas, falsos profetas, estão populares. Mas os portadores da verdade são perseguidos em todas. Olha aí, presta atenção, em todas as suas gerações. Ou seja, a perseguição não era um problema que iria acabar daqui a três anos. A perseguição não era um problema que iria acabar daqui a dez anos. A perseguição era um problema que não teria nada a nem moral para acabar. Parece que a pessoa que decidisse viver para Cristo, já assinava um computante no teu azeito, ser perseguido até o reto da negrada. Era assim, a igreja diz. Porém, a promessa de Deus era verdadeira. Os profetas eram falsos. Os portadores da verdade eram falsos. Os crentes eram falsos. Mas a promessa que Deus fez era verdadeira. E parece que eu vejo alguém entrando aqui nessa porta, sentando no banco e só perguntando para Deus, Deus, será que é de verdade? Será que o Senhor me prometeu mais se cumprir? Será que os planos que o Senhor me disse que tem para mim são verdadeiros? Será que em meu estímulo, o Senhor vai ainda cumprir aquilo que o Senhor tem preparado para mim? Aí Ele te trouxe aqui para renovar as promessas que Ele te fez. Dizendo, as minhas promessas continuam de pé. As minhas promessas continuam verdadeiras. As minhas promessas continuam verdadeiras. E até antes eu não encontrá-lo. Ninguém pode parar. A promessas continuam verdadeiras. A promessas continuam verdadeiras. Mas a promessas continuam verdadeiras. A promessas continuam verdadeiras. Só se tornranela na sua esposa. Não que eu peguei a gente. A morte é uma gigante que Singh. A Hosta dos Anavalisistas participaram através do Osteu, ou todas as ações caístas đang bloquem ao próprio dear. E até antes mesmo dizem que Hannah 1963Beis que peguei a gente lá. Emед源,��-se da tumba doce. Ação! Ação! Ação!